Que tal amigos, a partir de agora vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias, as lendas inesquecíveis. Vamos contar as histórias do Rio Grande, vamos cantar e mostrar para vocês as aventuras da nossa terra gaúcha, escute bem o que você vai aprender, nossos costumes, as nossas lendas, o nosso povo, a nossa tradição. Então agora, faça silêncio e preste muita atenção. Amém. 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 Amém.